O que foi que disse que tinha Um dia desse eu tô sumiço, quase escutombo nisso Sei lá, que foi não dela, que fosse ela Que fosse bicho, que fosse paz, que fosse lá Não fui comigo, nem vi perigo de fogo Amigo de nada, disse de precipício Sei lá, não vi no dela, dessa costela Já vale o vício do sacrifício por ela Vai indo, rindo e linda Colorida de partida Eu também vou indo bem Vou indo mal, sorrindo e só Fingindo ainda é linda Colorida a minha vida Eu também vou indo bem Vou indo mal, sorrindo e que foi que disse Um dia desse eu tô sumiço, quase escutombo nisso Sei lá, que foi não dela, que fosse ela Que fosse bicho, que fosse paz, que fosse lá Não fui comigo, nem vi perigo Amigo de fogo, amigo de nada, disse de precipício Sei lá, não vi no dela, dessa costela Já vale o vício do sacrifício por ela Vai indo, rindo e linda Colorida, colorida de partida Eu também vou indo bem Vou indo mal, sorrindo e só Fingindo ainda é linda Colorida a minha vida Eu também vai indo bem Vai indo mal, sorrindo e que foi que disse Um dia desse eu tô sumiço, quase escutombo nisso Sei lá, que foi não dela, que fosse ela Que fosse bicho, que fosse paz, que fosse lá Não fui comigo, nem vi perigo de fogo Amigo de nada, disse de precipício Sei lá, não vi no dela, dessa costela Já vale o vício do sacrifício por ela Vai indo, rindo e linda Colorida de partida Eu também vou indo bem Vou indo mal, sorrindo e só Fingindo ainda é linda Colorida a minha vida Eu também vou indo bem Vai indo mal, sorrindo e só Eu também vou indo mal, sorrindo e só